Daniel Silveira, o Daniel Silveira pergunta o seguinte, o que dizer sobre os conflitos argumentativos entre tradicionalistas e carismáticos? Sou ex-diácono protestante e hoje sou missionário católico. O Daniel, eu penso que não pode haver esse conflito argumentativo entre tradicionalistas ou, não sei, carismáticos. Não pode haver. A nossa fé é uma só. A nossa fé tem que estar baseada, como eu disse aqui, naquilo que está no catecismo da igreja. Nós não temos que ser tradicionalistas, nem temos que ser, não sei, modernistas ou liberais ou carismáticos. Olha, eu vou ser sincero, eu estou na renovação carismática católica, posso dizer, há 44 anos. Desde 1974, que eu participei da minha primeira experiência de oração com o padre Jonas, sabe, eu participo de tudo que é encontro carismático no Brasil, e participo também de encontros com todos os tipos de congregações da igreja, os legionários de Cristo, os encontros de Nossa Senhora, não tem tudo que é tipo de encontros excursivos de cristandade, para mim não existe diferença. Para mim existe a doutrina católica, que está no catecismo da igreja, está nos documentos, estão nos documentos dos papas, nas encíclicas, acabou. Então, estando ali, sendo algo aprovado pela igreja, sabe, eu acho que aí a gente elimina o conflito, a gente forma a unidade, seguindo exatamente aquilo que a igreja coloca para nós. Por isso, eu vejo a importância muito grande da gente conhecer os documentos da igreja, seguir esses documentos, não querer fazer novidade por nossa conta, sobretudo na liturgia, segue a igreja.